Estou aqui desiludido a procurar A fé perdida ao fim da vida eu quero achar Amei demais, fui bom rapaz, só fiz o bem Que tanto amar eu me perdi, não sou ninguém Na minha vida conheci desilusão Gente fingida, sem amor, sem coração Na minha vida conheci desilusão Gente fingida, sem amor, sem coração Muitas promessas de amor eu escutei Da namorada bem amada que eu sonhei Desilusiu-me, me perdi de uma vez Ficou com outro, me deixou, não faz o medo Na minha vida conheci desilusão Gente fingida, sem amor, sem coração Na minha vida conheci desilusão Gente fingida, sem amor, sem coração Os meus sonhos resvaíram Do meu ser para o espaço Os meus sonhos construídos Hoje todos destruídos Desamor até de fracasso Na minha vida conheci desilusão Gente fingida, sem amor, sem coração Gente fingida, sem amor, sem coração Gente fingida, sem amor, sem coração Na minha vida conheci desilusão Gente fingida, sem amor, sem coração Nada Nada Mais importa agora Você foi embora Eu fiquei tão só Vestido Sem saber meu rumo Eu não me acostumo Sem você aqui Digo vale ter tudo na vida Digo vale a beleza Da flor Se eu não tenho mais Seu carinho Se eu não sinto mais Seu calor De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza Da flor Se eu não tenho mais Seu carinho Se eu não sinto mais Seu calor Se eu não sinto mais Se eu não sinto mais Hoje De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza De que vale a beleza da flor Se eu não sinto mais 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 Seu calor Se eu não sinto mais Se eu não sinto mais Se eu não sinto mais Seu calor 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 Que me ama e não pode viver mais sozinha Você diz que a culpa é minha E não dou importância a você Não sei por que você vive assim, desse jeito Sempre mentindo e jurando um amor que não tem Mais um dia, a verdade escondida aparece O que menos se espera acontece Você pode ficar sem ninguém Olha, eu não quero viver mais sofrendo Por um amor que não traz alegria pra mim Se eu soubesse que isso tudo aconteceria Com você eu jamais sairia Só pra não conhecer o amor Não sei por que você vive assim, desse jeito Sempre mentindo e jurando um amor que não tem Mas um dia, a verdade escondida aparece O que menos se espera acontece Você pode ficar sem ninguém Não sei por que você vive assim, do que você vive assim Não sei por que você vive assim, desse jeito Sempre mentindo e jurando um amor que não tem Mais um dia, a verdade escondida aparece O que menos se espera acontece Você pode ficar sem ninguém Mais um dia, a verdade escondida aparece O que menos se espera acontece O que menos se espera acontece Você pode ficar sem ninguém Todo mundo falava Eu não queria entender Se você não me amava Acreditava em você Eu lhe entreguei minha vida Tudo eu lhe dei sem saber E todo amor que eu tenho Não tem valor pra você E todo amor que eu tenho Não tem valor pra você Agora eu sei Agora eu sei na verdade O que você quer Viver sempre assim Fugindo do amor Fugindo de tudo Pra nunca sofrer Cuidado, o amor acontece Não manda avisar Um dia, quem sabe, você vai amar Alguém que não queira saber De você Eu lhe entreguei minha vida Tudo eu lhe dei sem saber E todo amor que eu tenho Não tem valor pra você Se todo amor que eu tenho Não tem valor pra você Agora eu sei na verdade O que você quer Viver sempre assim Fugindo do amor Fugindo de tudo Pra nunca sofrer Cuidado, o amor acontece Cuidado, o amor acontece Não manda avisar Um dia, quem sabe, você vai amar Alguém que não queira saber De você Agora eu sei na verdade O que você quer Viver sempre assim Viver sempre assim Fugindo do amor Fugindo de tudo Pra nunca sofrer Cuidado, o amor acontece Não manda avisar Um dia, quem sabe, você vai amar Alguém que não queira saber De você Pra que saber o meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Amém, fui amar Vamos fingir que já nos conhecemos Não existe mais ninguém no mundo Vamos viver a vida inteira nessa noite E tentar aproveitar cada segundo E não me digas Nada do que pensa Vê se depois seja feliz primeiro Invente o sonho Porque o mundo de mentira É mais bonito do que o verdadeiro E vejo em mim Só um desconhecido Quem sabe até o seu amor perdido Eu quero ser O que você quiser Pra que saber meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tanto Eu amei e fui amado Pra que saber meu nome Saber do meu passado Não me perguntes nada Fique do meu lado Me dê a mão Vamos fazer de conta Que o amor existe Tudo é fantasia E que a tristeza está cansada De sofrer E por nós dois Se transformou em alegria Quem sabe depois desta noite Vem outra noite Mais doutro E quem sabe Pode ser que a vida faz Com a surpresa E que chamou Talvez voltar se acabe E não serei mais um desconhecido Serei teu sonho De amor preferido E o que vai ser O tempo vai dizer Pra que saber meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tanto Eu amei e fui amado Pra que saber meu nome Saber do meu passado Não me perguntes nada Fique do meu lado Eu quero saber meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tanto Eu sou igual a tanto Eu amei e fui amado Pra que saber meu nome Pra que saber meu nome Saber do meu passado Não me perguntes nada Eu sou igual a tanto Fique do meu lado Porque toda vez que eu lhe pergunto Você foge do assunto E de amor não quer falar Seu olhar se faz ausente Você fica diferente E se nega a me encarar Não vê que esse teu comportamento Me confunde o pensamento E eu fico sem saber Se me amas de verdade Quero com sinceridade Ouvir tudo de você Meu bem, eu te amo tanto, tanto Que nem sei dizer o quanto Quanto gosto de você Meu bem, eu te amo tanto, tanto Que nem sei dizer o quanto Quanto gosto de você Eu te amo tanto, tanto Que nem sei dizer o quanto Porque toda vez que eu lhe pergunto Você foge do assunto E de amor não quer falar Seu olhar se faz ausente Você fica diferente E se nega a me encarar Não vê que esse teu comportamento Me confunde o pensamento Eu te amo tanto, tanto, tanto Que nem sei dizer o quanto Quanto gosto de você Quanto gosto de você Meu bem, eu te amo tanto, tanto Que nem sei dizer o quanto Quanto gosto de você Quanto gosto de você Eu te amo tanto, tanto, tanto que não watch Eu te amo tanto, tanto, tanto Que nem sei dizer o quanto Tudo sem medo, tanto que não sei dizer o quanto Jamais eu poderia imaginar Me explicar o que me aconteceu O pico me fechou sem eu sentir Precisamente eu me apaixonei Agora não consigo mais dormir Pensando neste amor que lá me enchei Se nada mudar Não é muito bem A Índia vou voltar A ver no bem A Índia vou voltar O pico me fechou sem eu sentir Perdidamente eu me apaixonei Agora não consigo mais dormir Pensando neste amor que lá deixei Sem nada mudar No ano que vem A Índia vou voltar Pra ver no bem A Índia vou voltar Pra ver no bem A Índia vou voltar Pra ver no bem A Índia vou voltar 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 E o nosso amor acabou Deixando em tudo o perfume Da saudade que ficou Eu te vi a chorar De sofrer em segredo correr De partilho Pra cantar sem pensar E doer e esquecer Mas depois Veio a vida Sua saudade é Tavaça Não diz Meu amor De nós dois Eu não sei Qual é o mais Inquímil Os nossos olhos Choraram Os nossos vizinhos Moeram Os nossos lábios Moxaram Porque a renúncia doeu Me sentiu A saudade Humilde e quieta Ficou Mostrando a felicidade E o destino Desonhou Eu te vi a chorar Eu te vi a chorar Vi seu pranto em segredo correr E partiu a cantar Sem pensar E doer e esquecer Mas depois Veio a dor São Jesus E esta valsa Não diz Meu amor De nós dois Eu não sei Qual é o mais Inferno Eu te vi a chorar 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 Se inscreva no canal. 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 E aí